A última coisa que a gente vai fazer aqui vai ser o botão que vai esconder as tarefas, essa lista de tarefas concluídas. Vamos fazer isso como? Colocar um botão na lista de concluídas que vai alterar essa exibição aqui. Esse componente a gente já finalizou ele, vamos trabalhar só aqui nesse componente de tarefas concluídas para adicionar essa funcionalidade. Eu vou criar um campo aqui que é o data. A gente vai precisar de uma variável que vai controlar essa lista, essa exibição de listas, vou chamar de exibir tarefas. Eu vou começar com ela true para começar já exibindo essa listagem e aonde que eu vou colocar essa, onde que eu vou usar essa variável de controle. aqui no vListItemGroup. Vou passar aqui um parâmetro que se chama vShow. isso aqui ele vai, como funciona o vShow? Ele vai carregar esse bloco de código lá no HTML, só que ele só vai exibir se essa variável de controle que eu passo aqui for true. Então, exibir tarefas, se ela for verdade, se ela for true, esse bloco ele vai aparecer lá no browser. Mas quem que vai controlar esse cara aqui? A gente vai criar uma chave, um botãozinho que vai fazer isso. Então, a gente precisa colocar ele aqui fora da lista. Eu vou criar um botãozinho, uma chave na verdade, um botãozinho em formato de chave, que é o vSwitch. Opa, eu não vou precisar disso, então eu fecho aqui. Beleza, esse vSwitch, ele tem um label, que vai ser o nome que vai ficar escrito, o texto que vai ficar escrito nele em cima. Então, tarefas concluídas. Que vai ficar exatamente dessa forma aqui, tá? E o vSwitch, ele precisa de uma outra variável de controle, que vai ser a variável que vai definir se ele vai estar ativo ou inativo. Então, vai ser a mesma variável que vai controlar a exibição aqui, que precisa exibir tarefas. Então, o model, né, o vModel dele vai ser exibir tarefas. Uma vez que ele veio errado ali, então vamos arrumar. Beleza, a gente arrumou aqui e deixou certinho agora, exibir tarefas. Atualizar. Ele já começou True, como eu coloquei ali, tá? Ele vai iniciar como True. E quando eu clico, ele deveria esconder isso aqui. Deveria esconder isso aqui. Deveria ver o que aconteceu. Ah, pera, eu coloquei errado aqui. Não vai ser aqui o local. Vai ser na lista. A gente não quer que só o list group seja escondido. A gente quer que a lista inteira seja escondida. Agora sim. Vai começar quando a gente dá o F5. O valor, ele sempre é True. Então, isso aqui a gente faz esconder, tá? Por enquanto, quando deixar True isso aqui, depois dá pra alterar o valor Default dele. Agora, vamos partir pra próxima parte, que já finalizou agora, faltava isso aqui pra essa tela de listagem. Vamos partir pra tela de novo, que a gente finaliza as nossas operações. A gente começa a criar e ele consegue testar todo o fluxo de forma completa. Beleza? Vamos fechar aqui, tirar um pouco dessas coisas abertas. Fecha aqui e fecha aqui também. Vamos abrir aqui o nosso componente, o About. Porque era ele que a gente tava usando aqui pro novo. Se a gente clicar aqui, vai carregar o About. É esse cara aqui. A gente pode até vir aqui nas rotas pra confirmar isso. O caminho barra nova, ele vai carregar o componente About. Mas não é isso que queremos. Não queremos um componente chamado About. Queremos um componente que se chama Nova. Vamos fazer isso, então. Renomear ele. Então, vamos indo aqui no About. F12 pra renomear ou clicando com o botão direito, tá? Nova. E vamos criar uma nova pasta pra ela. Que se chama Nova também. E mover esse cara aqui pra dentro. Pra seguir o mesmo padrão que fizemos com listagem. Cada funcionalidade dentro de uma pasta com tudo que ela precisa aqui dentro. E aqui nas rotas. Vamos editar. Não tá mais dentro de pages. Tá dentro de pages. Barra. Nova. Não é About, mas é Nova. Nova. Beleza. Vamos entrar aqui no componente Nova. Vamos alterar esse fio pra Nova. Pra dar uma olhada como que ficou. Ficou correto. A gente clica aqui. Ele vai na rota Nova. E carrega o componente Nova. De novo a tarefa. Então, vamos partir pra implementação dele. como que a gente vai fazer. Isso aqui ele vai ser basicamente um formulário. Um formulário bem simples. Com um campo de entrada pro texto. E um campo de seleção. Um campo de seleção. Que vai selecionar o ícone da nossa tarefa. Tá. Geralmente os formulários aqui dentro do View. Já são como os outros componentes. Eles tem as tags em específico pra eles. Tá beleza. Então, vamos começar aqui. Vamos criar um vCard. Pra deixar tudo dentro desse cartãozinho. De formulário. Vamos colocar uma elevação nele aqui. De 4. Só pra gente conseguir ver. E uma margem. Um padding nele aqui. Um padding x de 4. Um padding y de 6. Isso aqui vai fazer com que o conteúdo desse card. Desse componente. Ele seja empurrado pra dentro. Esse aqui é o card. E o que que ele vai ter aqui dentro dele. Não tem nada. Daqui é só o padding. Mas vou colocar alguma coisa. Só pra gente conseguir ver. Como é que vai ficar. O conteúdo vai ficar pra dentro. Vai ter um espaço. Uma margenzinha. Só que o padding no caso. O padding. O conteúdo vai ser empurrado pra dentro. Do componente. O card. Ele também. Assim como a lista. Ele possui uma. Uma notação. Pra gente escrever as coisas dentro dele. Então. A gente tem o vCard title. Que. Ele já tem. Um estilo setado. Pra títulos. Então a gente pode usar ele. Pra construir o nosso título. Tá. Tá. Ali. Já tem. Uma customização. De fonte. Tamanho de fonte. Pra título. Tá. Ah. E o corpo. O. A entrada de texto. Vamos colocar. Primeiro. aqui. A entrada de texto. Através. desse componente. Do Hitify. Que é o vTextField. Esse vTextField. Vamos fechar ele direto aqui. Não precisa desse fechar completo aqui. E esse. Tem alguns parâmetros. Que é o label. Que assim como. O vSwitch. que a gente fez, ele é o texto que vai ser exibido em cima desse componente. Ele vai ser o título título da tarefa. Aqui como que ele fica. Existem várias customizações que a documentação do VTF traz, mas a gente vai usar essa versão simples do VTextField. Então a gente clica aqui a gente consegue a entrada de texto e precisa salvar isso em algum lugar. Então vamos criar aqui o remodel dele. Que é onde que vai estar setado, onde que vai ficar salvo os dados. Ele vai ficar salvo numa variável que a gente vai criar aqui na seção de Descript. Claro, vamos colocar já o nome do componente aqui, nova, e vamos criar a seção de data. nova tarefa. Esse vai ser a variável, o atributo que a gente vai setar dentro os valores aqui. Ele vai ser um objeto que vai ter o título. Então o model vai ser nova tarefa ponto título. O valor default dele vai ser um texto. Então, sem problemas nenhum aqui. Beleza, vamos seguir. A gente já tem o TextField aqui, a gente já conhece como ele funciona. E a gente vai colocar o campo para selecionar os ícones, que vai ter a listinha de ícones. Eu vou criar primeiro, antes de colocar a tag dele aqui, a lista. Vamos criar de forma simples aqui, no data mesmo, uma lista que vai conter o nome desse ícone, a descrição do ícone, e o ícone em si, o texto que a gente vai usar lá para o ícone. Como, aqui no componente de listagem, ele recebe um item, um item quanto ícone, é exatamente esse ícone que a gente vai selecionar lá. Eu deixei alguns aqui separados, que vão ser os ícones que representam um tipo de tarefa. Então, eu vou chamar essa lista de tipos, que é uma lista, um vetor de objetos. Vai ter duas propriedades desse objeto, que vai ser o ícone, que vai ser o texto que representa aquele ícone. Então, a gente vai ter o person, que são os ícones do material, tá? Person. Fechei aqui, Alice. Anunção, o home. O person, ele vai representar, a descrição dele aqui, opa, descrição. Ele vai representar tarefas pessoais, então, uma tarefa pessoal. O home, é uma tarefa de casa. Esse é o símbolo da casinha lá. Só falta a chave aqui. Descrição. Vou copiar inteiro agora. O ícone de work, que vai representar tarefas relacionadas ao trabalho. E o último, o ícone de work, que representa tarefas em grupo. Então, aqui dentro do nosso card, do nosso formulário, vamos colocar um componente que se chama v-select. Esse v-select, ele é, opa, ele é um campo que seleciona, como se fosse uma combo box, que seleciona textos, tá? Ele também possui um label, que vai ser tipo da tarefa. Uma propriedade que a gente vai colocar um objeto de javascript nela, que é itens. A gente vai colocar essa lista de tipos. Essa propriedade de itens, ela sempre recebe uma lista, tá? Uma lista ou um objeto que é iterável. E o remodel. Que é onde que ele vai setar esses dados. Da mesma forma aqui, vamos usar esse nova tarefa pra ele setar os dados. Nova tarefa, ponto, ícone. Então, a gente cria aqui embaixo um ícone pra ela. Passar o jogador não existe. Quando a gente tá passando uma lista de objetos, a gente tem que falar pra ele qual que é o atributo desse objeto que a gente quer exibir. E qual que é o atributo que a gente quer passar o valor, tá? Então, o item traço text é o campo que a gente vai mostrar pro usuário. O valor amigável que a gente vai exibir pro usuário. Então, vai ser a descrição. Descrição. Que vai ser exatamente essa propriedade aqui. Então, ele vai usar a descrição pra mostrar pro usuário. E o item, ponto, value. Pra gente enviar dados pra dentro desse nova tarefa, ponto, ícone. Então, aqui vai ser o ícone. Beleza? Estão acessando o navegador aqui. Então, F5. Nova tarefa. Tipo da tarefa. Agora, quando eu clico, ele consegue mapear o meu vetor, a minha lista. Se eu pegar e tirar esses dados daqui, eu não vou conseguir mais mapear. Ele vai ficar estranho aqui. Object. Porque é aquilo que eu expliquei. A gente precisa mostrar, falar pro view qual que é o campo, qual que é o atributo que vai ser exibido pro usuário. Qual que é o atributo que eu vou enviar os dados. Beleza? Então, aqui a gente já consegue citar um tipo de tarefa. Organizar. Mas, eu não consigo salvar ele. Eu consigo só escrever. Então, dentro desse card, a gente vai colocar um campo nele, que é o das ações. Qual que é o campo das ações? É aquela seção que a gente vai ter botões dentro do formulário. Então, a gente vai criar um botão e vai colocar esse botão na seção de ações. Então, depois de ter o quebrá salinho aqui, depois dessa seção do text, que vai ser a implementação do formulário, vai ter uma seção que se chama vCard Actions. E aqui dentro, eu vou colocar um botão. Então, vBTN. Esse vBTN, eu vou colocar duas coisas dentro. Um veículo. Um ícone save. E um texto salvar. Vou dar uma olhada como ficou. Beleza? Então, ficou um botão com ícone e com texto. Mas, vamos jogar esse texto um pouco mais para a direita, dar um espacinho, porque está muito grudado. Então, aqui no ícone, vamos colocar uma classe nele. Pode ser um margem para a direita, de um pixel mesmo. Só para não ficar... Aí, beleza. Jogou um espaço legal. E aqui, vamos colocar uma classe, um estilo aqui nessa seção de ações. Que é para mandar esse botão ficar no meio da tela. Ficar centralizado em relação ao card todo. Que é o Justify Center. A gente consegue usar o Justify Center aqui, porque esse card, ele já é um card flex. Então, agora ficou legal. E para finalizar, o botão, ele vai ter a color dele. De success. Vai ficar verdinho. Exato. Beleza? E como que a gente sabe? Como que a gente vai fazer agora para salvar? Exatamente do mesmo jeito que a gente fez com os eventos aqui da etapa anterior. Vamos colocar um evento aqui nesse botão. Quando o usuário clicar nesse botão e o HTML emitir esse evento, o que a gente vai fazer? Aqui, esse componente, por ele ser muito simples, é um formulário que tem só dois campos. Vamos usar a implementação aqui dentro mesmo, para não complicar mais as coisas. Pelo fato dele ser simples, primeiramente, é a primeira coisa. Porque se isso fosse um formulário mais complexo, e a gente precisasse tratar os dados, fazer validações, seria interessante e muito recomendado que isso tivesse separado da lógica de implementação JavaScript. JavaScript, exatamente como a gente fez na listagem. Então, a listagem só trata dados, ele tem pouco HTML e muito JavaScript, ou seja, ele trata os dados. E os componentes filho dele, vai ter pouco JavaScript e muito HTML, porque ele vai exibir os dados. Mas, aqui no nosso componente de nova tarefa, ele é simples, então a gente vai deixar os dois juntos nesse caso. Tá? Aqui, eu vou criar uma função que se chama salvar, para manter o padrão. Vamos criar aquela seçãozinha de métodos aqui. Salvar. Aqui, eu não preciso receber nada de parâmetro, porque eu já tenho acesso ao nova tarefa. Então, eu vou simplesmente, por enquanto, logar o nova tarefa. Bis.novaTarefa. Vamos colocar qualquer coisa aqui. Vamos colocar qualquer coisa. Beleza, ele logou alguma coisa aqui. Vamos olhar. É um objeto com ícone e com título. Ícone Home, que é o Casa. E o título A. Então, beleza. Aparentemente, está tudo funcionando bem, por enquanto. Agora, a gente precisa, ao invés de logar aqui, salvar esse dado lá no local Storage. Então, vamos ter que importar o Map Actions e fazer exatamente isso aqui, só que com o método de criar a tarefa. Tá? Vamos importar aqui. Vamos importar aqui. Import Map Actions. From UX. E nos métodos. Map Actions. Eu quero importar qual? Vamos dar uma olhada lá. Nas actions. Criar tarefa. Só que, ao invés de... Agora, como a gente é implementado de forma estática, não precisamos mais desse cara aqui. Eu vou receber... Só modificar isso aqui rapidinho. A gente vai receber aqui uma tarefa, uma nova tarefa. E essa tarefa, ela precisa de um ID lá. Então, por enquanto, a gente só vai fazer o seguinte. Tarefa.id igual a 1. E vamos fazer o push no stage dessa tarefa. Beleza. Vou pegar o nome aqui. Criar tarefa. E vamos mapear ela aqui pra dentro. Então, quando eu salvar, eu vou fazer o dis.criartarefa. E vou passar o dis.novaTarefa. Botão view. Beleza. Vamos dar uma testada aqui. Colocando um título. E um título pra ela. Título. Quando a gente salvar. Ele deve ter salvo lá no local storage. É exatamente o que aconteceu aqui. Salvou com ID 1. Beleza. Então, esse cara aqui, ele tá funcionando certinho. Só que seria muito legal. Depois que eu criei essa tarefa. Esses dados, eles não fiquem aqui. Tá? Eles sejam limpos. Por quê? Pro usuário não ter que ficar toda hora vindo aqui. Selecionando e digitando outra coisa. Ele já venha limpo. E ele só pega e digite. Então, é muito simples resolver isso. É só depois de salvar, depois de a gente criar a tarefa. A gente vem no nova tarefa. E limpa ele. Tá? A gente deixa exatamente do jeito que tava aqui. Vamos fazer isso. Mas seria mais interessante ainda, a gente não fazer dessa forma. A gente só chamar uma função que limpa. Pra caso um dia esse formulário, ele seja acrescentado um novo valor. A gente só vai nessa função e altera nela. Entendeu? E não fica um método muito grande aqui. Esse método salvar. Vamos criar uma nova aqui. Vai se chamar limpar nova tarefa. E ele vai fazer isso aqui. Pronto. Vou dar uma formatada aqui. Beleza. E aqui eu vou chamar o dis.limpar nova tarefa. Então, quando eu executar, esse limpar nova tarefa, eu vou ter tudo limpo de novo pra poder criar um novo item. Vamos dar uma olhada aqui no browser. Atualizar. Aqui eu tenho só um item na lista. Vou criar um outro aqui. Criou. Tá? Só que o ID tá fixo. Então, a gente vai criar um algoritmozinho. Uma funçãozinha que vai criar IDs automáticamente pra gente. IDs, eles têm que ser uma numeração única pra cada registro que a gente cria. Então, eu vou fazer isso baseado na data. Na data atual. Na data hora atual que o usuário está. Porque o JavaScript já tem uma API de data. E a gente consegue aproveitar isso. E vai ser bem simples de fazer. Com isso, a gente finaliza essa implementação de nova tarefa. Só vai ficar voltando mesmo aqui nas actions. Criar essa parte do ID, tá? E como que a gente vai fazer isso? Ao invés de atribuir esse valor. Vamos fazer um date.now. O que esse cara faz? Vou mostrar pra vocês aqui no console, tá? E dá um date. Date.now. Eu recebo uma string. Tá codificada. Nessa string. O dia da semana que eu tô. O dia do mês. O mês. O mês. E o ano. E o meu fuso horário. Com o meu horário. Então, tem hora, minuto e segundo. E o fuso horário em que eu estou no momento. Então, com isso aqui a gente consegue gerar um ID único. Então, eu vou usar ele porque vai tornar mais fácil a nossa tarefa. E outra coisa. Quando a gente cria a tarefa, a gente passa só dois parâmetros. Que é o título e o ícone. Mas a gente tem quatro parâmetros. Que é o ID. E a situação dela. Que é se ela tá concluída ou não. Que a gente precisa setar como concluída. Que ela não está concluída, né? Ou seja, concluída é falsa. No momento que a gente cria ela. Então, concluída. E igual a falsa. Com isso a gente finaliza a criação da tarefa por completo. Vamos dar uma olhada lá como é que ficou. Deixar isso aqui. E eu vou começar o fluxo aqui. Deixa eu remover isso aqui. Pra não ter nada. Beleza. Vou criar uma nova. Criar uma tarefa pessoal. Se chama estudar. Vamos... Opa. Ele não limpou. Deixa eu olhar o que aconteceu. Ah, beleza. Aqui a gente colocou bis.concluída. Mas é tarefa.concluída. Beleza. Então, o local storage não tem nada. Vamos colocar uma tarefa pessoal. Estudar. E salvar. Limpou. Vou só confirmar aqui. Beleza. Tá lá. Vamos criar mais umas três. Casa. Vou ver o almoço. E uma do trabalho. Meet.com.a. Aqui. Beleza. Voltando pra listagem. A gente tem tudo aqui. E a gente pode começar a concluir aqui. Vamos concluir. Concluir. Ou. Desconcluir. E excluir. Basicamente. Estamos com a nossa mini aplicação aqui funcionando 100%. Finalizado. O propósito. Ele é passar a base. E com essa base você consegue fazer várias coisas mais avançadas. Tá certo? Então. Que a gente concluir. A nossa. A nossa. A nossa. Deal tasks. Aplicando as boas práticas. Assim que possível. Do clean code. Seguindo a. A organização aqui dos componentes. Criando subcomponentes. Quando necessário. Mantendo aquela ideia. A ideia que a gente aplicou aqui. De ter um componente principal. Que gerencia os dados. Ter um componente. Secundário. Que vai só apresentar esses dados. De forma organizada. E separada. Por assunto. Então. Aqui nas tarefas concluídas. Ele é um assunto. Então. A gente exibe ela separada. Não é junto. Das tarefas pendentes. Isso aqui é tudo. Separado. Isso ajuda muito. Quando o seu código. Começa a ficar muito grande. Quando você começa a ter. Várias e várias telas. Isso aqui ajuda. Na. Na manutenção. E quando você precisar. Ler de novo. Aquele código. Vai ser muito mais simples. Do que ter algo. Tudo junto. Lá. Um arquivo só. E é isso então pessoal. Até uma próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL